Agora, quero anunciar a etapa que segue a nossa cerimônia, que vamos acompanhar o corte de bolo. Depois do corte de bolo, teremos a intervenção dos nossos ilustres convidados. Seguidamente, a palavra de agradecimento do aniversariante. Hoje, teremos também a intuação de dois hinos na pessoa da mamãe Gabriela. E no final, a oração final, por sua grandeza, papá que sou o que é de Anguiana José. Nesse momento, com toda a honra, com todo o respeito, quero convidar o papá para aproximar-se à mesa do corte de bolo. Também, convidar os nossos ilustres convidados para poderem acompanhar. Muito obrigado. O que é o que é o que é? O que é o que é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Papa Paul sabe que a nossa parceria entre a Igreja Quimbanguista e o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos que representa o Estado no tratamento das matérias ligadas à religião tem sido muito boa e acreditamos que vamos continuar nesta senda no sentido de podermos aproveitar a força e a dinâmica da Igreja Quimbanguista na resolução de alguns problemas nas comunidades onde se encontra inserida. Por isso não me vou alongar apenas para continuar a desejar-lhe longa vida, muitas felicidades, muita saúde, muitos parabéns e que o Senhor nosso Deus continue a derramar muitas bênçãos sobre o Papa Paul e toda a sua família. E pedimos isso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma salva de palmas por essas palavras amáveis que acabámos de acompanhar. Agora, na verdade, não deixamos de agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede em presenciarmos a grande celebração daquele que Ele próprio criou, daquele que Ele próprio identificou para dirigir a Igreja Quimbanguista. Papai, Papá Paul e Solóquil, estamos celebrando a tua data, a data do teu nascimento, numa altura em que as mulheres africanas também celebram o seu dia. Então, vemo-lo como nosso bebê. Os nossos parabéns Não deixaríamos de marcar presença neste lugar Igreja Quimbanguista Como membro do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola Aliás, cofundadora do Conselho de Igrejas Cristãs Queremos aqui em nome do Conselho Cristão E em nosso nome próprio Desejar-vos muita saúde, muita energia Longa vida Para que possais continuar a visionar Aquela Igreja que vos foi dada por Deus para dirigir Estamos realmente impressionados Em ver esta grande obra Quero aqui aproveitar a ocasião para dizer que Isto é orgulho nosso Orgulho da Igreja Quimbanguista Orgulho da Igreja Cristã em Angola E orgulho da Igreja Africana E também orgulho dos angolanos Por isso os nossos parabéns Por isso é que desejamos-lhe muita saúde Longos anos de vida Que Deus abençoe realmente O Papa Paulo e a todos que de forma direita ou indireita participam na missão deste grande homem visionário Que Deus nos abençoe a todos Obrigada Mais uma vez Pedir uma salva de palmas Por essas palavras são encorajadoras Palmas Palmas O nosso mais velho está a pedir palmas A alegria A emoção Eu gostaria de recordar a todos Que a vida tem quatro dias apenas Quero sublinhar Quero sublinhar Os quatro dias como foram vividos Por Papa Paul Até que se completam os 60 anos O primeiro dia da vida O primeiro dia da vida é designado por relativo E vimos as coisas a evoluírem como normal Vem o segundo dia Aquele dia que nos apresenta o leite amargo E enfrentamos todas as dificuldades As mais profundas, aliás Que este dia difícil oferece Mas também Entre o dia relativo E o dia difícil Está o dia bom Realmente neste dia bom Vimos as coisas a evoluírem a nosso favor O último dia E o mais interessante É chamado por dia raro 31 de julho É para o meu grande Papa Paul Sua grandeza Papa Paul Este dia raro Raro Porque todas as vezes que surge Passa Todas as vezes que surge Traz nova história O que hoje está a viver Não é exatamente o que viveu O ano passado Papa Paul Quero na verdade exprimir Este grande voto De que o dia raro Se repita Por mais anos Até que A eternidade Que determina pelos dias Venha colocar o ponto final Amém Muito obrigado Aplausos Aplausos Mais uma salva de palmas Por essas Ricas palavras Encorajadoras Para o nosso aniversariante Nosso pai Sua grandeza Papá Que solou Que ele que anipou Neste dia 31 de julho O dia Considerado Como dia raro Mais Aplausos Dignos E amados Filhos de Deus Eu me regozijo Perante o Senhor Num dia como hoje Onde nos nasce Um ungido Que é chamado por todos Como Papá Polo Se o sofrimento Vem de quarta em quarta geração As bênçãos Vêm De mil e mil gerações Ao nascer Um ser Tão ungido Como Papá Polo Milhares e milhares De gerações São abençoadas Angola E o mundo inteiro Se alegra Por esse nascimento Por um dia como hoje Que Deus coroou-nos Com esse Pai Que não separa ninguém Quando Meu Deus Um ser Que estenda a mão A todos Onde ele passa Só abençoa Só deixa graças E bênçãos Aplausos 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 A igreja de Deus A igreja una Está de parabéns Os patriarcas Do então passado Viviam décadas E décadas De anos E eu hoje Em nome de Jesus Suplico a Deus Pai Todo-Poderoso Um Papá Polo Que eu te deia Décadas E décadas De anos Para honra e glória Do seu nome Aplausos 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 Na missão Ele diz Homens e mulheres Vamos Avançam E nós estamos aqui Papá Polo Para seguirmos Para te seguir E para ouvir Dos teus conselhos Tão sábios Quando Papá Polo Abre a boca Para dizer alguma coisa Quando profere palavras São palavras Que encorajam Que dão força E dão vida Tais de parabéns Duas vezes Papá Por isso Que nós estamos a ver aqui É inédito É inédito Das águas Saiu Uma obra como esta Só mesmo uma força Do Divino Mestre Que as gerações passadas E do Papá Quimbango De todas as gerações Continuem a te abençoar A te dar longa vida E muita felicidade E que esta felicidade Se espalhe em todas as gerações Muito obrigada Pela atenção Papá Polo Feliz aniversário E parabéns Palavras Palavras amadas Palavras que confortam Palavras que encorajam O nosso pai E a sua comunidade Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Com tanta emoção Vou tentar Endereçar uma pequena palavra Queria Em primeiro lugar Informar Que aqui não estou sozinho Vamos constatar Que aqui tem três cadeiras Com meu fraco português Porque meu português ainda não cresceu No meu direito Tem o meu irmão mais velho O doutor José Guisoloqueli Que é o médico Papá José Pode se levantar Muito obrigado Que venha de Kinshasa Para vir festejar comigo Ele é meu irmão mais velho Na minha esquerda Tem o meu irmão menor Que é o papá Salomão Que é o papá Salomão Que é o papá Salomão Mãe Nathalie Mãe Nathalie E mãe Mégé Je vous en prie Vous pouvez vous approcher S'il vous plaît E os filhos Menei os filhos Vous pouvez venir là devant Je vais vous présenter S'il vous plaît A qui affronte Mãe Nathalie E A mãe Marie-José Qu'est-ce que ela é Que é a esposa De nosso irmão Que está a representar A igreja No Canadá Na Montréal Mãe Marie-José Que eu vou pedir Uma pequena palma Desculpa Muito obrigado É aqui no direto É a mãe Nathalie Que é a esposa Do meu caro irmão Papá Salomão Que eu vou pedir Da clareira É do lado De mamã Nathalie São nossos filhos E nossas filhas São É a família Do papá Salomão Que está Na minha esquerda Vieram de Kinshasa E de Montréal Especialmente Para que eu não fico sozinho Muito obrigado Muito vale Então em nome Iamos ser aqui Muito Infelizmente A causa do atraso De algumas demais Administrativas Muito voltaram No aeroporto Papá Armada Anguenda E mamã Michelin Que sou o que ele Mas Hoje Recebi a informação Que a citação dele Migratura Está debloqueada Eu penso que ele Vão ser aqui Sábado Segunda-feira Queria dizer No meu Mais velho Reverendo Luiz Nguimbi No meu Irmão Doutor Castro Maria No meu Irmão Mais velho Meu Mais velho Também O doutor Paulo Pombolo Queria Dizer Também Na minha Irmã Querida Mamã Dorcasteca Com Vossos Respetivos Maridos E Respetivas Esposas Eu nasci Hoje Não vou tirar Muitas palavras A dizer A pena Vos agradecer Pela vossa Presença É A emoção Que me provocou As vossas palavras Agradável É amável Que eu conto Muito Sobre Vossas orações É uma festa Familiar Vamos constatar Doutor Macanga Feraz Também É todos Meus irmãos Minhas irmãs Que vêm aqui Para Me testemunhar Suas amizades E sua Irmandade Eu penso Que Esse trabalho Essa missão Foi possível Cada um Na sua Intervação No qualquer Caltura Que isso seja É graça A vocês Todos Que tinham Paciência De entender Essa triste Citação Que está passando Na nossa igreja Que Felizmente Como cristãos Podemos Entender É por isso Que vossas orações São bem vindas Para ajudar Todos Que em banguixa Do mundo De se reencontrar Para que Junto Nós podemos Asegurar A sequência Dessa grande Obra Que Papa Simão Kimbão Iniciou Em 1921 Que eu Considero Como um Patrimônio Continental Dos africanos Uma obra Iniciada Pelo africano Preto Não quero dizer Que somos racistas Mas é uma Vaidade Que essa obra Para hoje Andou Cresceu Está na 38 Países do mundo Em todos os continentes Eu penso Que é um dever Para nós todos E protegê-lo Vou acabar Para vos agradecer Uma vez mais Minha irmã Profetiza Suzeta Não sei Como agradecer Receber Uma chamada Do Meu irmão Também O Bispo Nunes Que está no caminho Não sei Deve ser Ele me confirmou Que está a vir Mas não faz mal Vamos Guardar Um pequeno bolo Muito obrigado A todos Em nome Da minha família Dos meus irmãos Que estão aqui Para continuar Apoiar A unidade De toda a família Do Papa Simokimbaú Que é A garancia Que essa igreja Vai viver Numa citação Não sei se a palavra Vai ser justa Mas De premonitória Nossos papais Papai de Anguendo Conte o irmão José Um dia Quando ele reine Todos os nossos Seus filhos Ele nos disse Uma coisa Que gostaria Muito Partilhar Com vós Meus filhos Nessa altura Estavam 27 Com nosso irmão Mais velho O falecido Que sou o que ele O Ambajão Que era ministro Do trabalho E da segurança Social Na república Na república Democrática Do com Nosso pai Ele nos disse Vocês Meus filhos Não podam Saber Qual é Poder Você está A representar Se você Pede Uma coisa A vosso Deus Hoje Ele Vai Responder Imediatamente Vão Receber Isso Nós Ficamos Muito Feliz Porque Temos O poder De pedir Uma coisa A Deus E que ele Nos dê Isso Imediatamente Mas No fim Desculpa Papai De Angen Aumentou A condição Que todos Os 27 Ficam Juntos Para pedir Isso Estão A ver É Aonde Diávolo Satanás Está Nos apanhando A partir Desse Momento Que Nosso Pai Saiu Essas Palavras Ele Não Está Nos Deixar Mas Ficamos Juntos É Por Isso Peço A Todos Nossos Irmãos Nossas Irmãs Que Amam Essa Igreja Como eu Disse Que é um Patrimônio Continental É um Patrimônio Nacional Da Angola De Continuar A Rezar Para A Reunificação Dessa Família Dessa Igreja De Continuar A Apoiar Todas Iniciativa Que Pode Conduzir Numa Reconciliação Em nome Do Pai Do Filho E Dos Filhos Santos Uma vez Mais Obrigado A momentos Que A De A De De Est Amém. 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 que voltou-se com a maté, que já sou que foi morado, eu estará aqui dentro de todo o mundo, que já vamos poder. Assim, ninguém é docena aqui, pambora, tu sou nosso, pois o nosso aí é nesse que foi o Naisenco, o som que saí com a maté, pambora, tu sou o nosso papá. Tô tá no meio a docena, me ligar aqui, todo o leque nesse que foi docente, que o que moco, como o patrimonial, já sabe, con a moana lá, com a porta. Tô tá no comentário de papá. Tandis si naí é, malvelo a bomonde saí é o tomói, poço na môa, poço na môa, poço na môa. Tasi papá, tamo no so môa, poço na môa, pio, poca que si naí é, lo, como tú ya. Protezei é, protecção espiritual é, dozenge é, paináio. Né, perfeito, lo pei, bom moco é, lingô, maráio, bom moco é, badimila, bom moco é, bote, sandro, poeta, reconciliação na pésarama, na boi, mora, por um salto, apoi, tratando-me a emoção, a tua senhora, não vá. Amém. Minha senhora, meus senhores, queremos agradecer a vossa mercimosa presença e desejar bom regresso e vossas excelências. Chegamos ao fim da nossa cerimónia. Raffinamente, que proporcionou-nos esses espaços. com o seu trabalho, lindíssimo, a altura do aniversariado, a equipe de fotógrafos está a cobrir o evento, também o nosso muito obrigado. que Deus abençoe-nos. Tenha um bom regresso. Neste momento, acontece por aqui a tua família. com o seu trabalho, mas não fazia-nos. É muito obrigado. 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 O que vocês anem de vão, é que não se quer. É muito bem, é muito bom. Nossos agradecimentos a toda a Igreja que o apoio, que continuam sempre assim firmes, apoiando emocionalmente nossos papais. Daqui a instantes, cada um deve preparar o seu presente para poder brindar ao aniversário. Música 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 Música